Eu sempre apareço aqui no YouTube para falar sobre trabalho freelancer e mostrar que é possível trabalhar por conta própria. Mas, assim como existem projetos e clientes sérios, que são a maioria dentro do mercado freelancer, existem também atividades criadas para aplicar golpes nos freelancers. A ideia desse vídeo surgiu porque recentemente eu recebi um comentário aqui no canal perguntando se determinada atitude de um cliente era normal. Em uma pedra à resposta eu fiz uma pesquisa e eu descobri não só que se tratava de um golpe, como existem outros golpes sendo aplicados agora mesmo. E tem até um golpe que eu já caí e só fiquei sabendo enquanto fazia essa pesquisa. Como a informação é a melhor forma de estarmos atentos e ganhar mais segurança, no vídeo de hoje você vai conhecer 5 golpes que os freelancers estão expostos para reconhecer rapidamente e fugir dessa situação. Para começar, o golpe número 1 acontece quando o cliente pede para que você envie para ele um depósito de segurança para que então ele te aprove para uma vaga. Nesse golpe, um falso cliente entra em contato com você por meio de uma plataforma de trabalho freelancer, envia uma proposta de trabalho e fala que vai confirmar a contratação quando você realizar um depósito de segurança, normalmente pelo Paypal ou por outro tipo de pagamento eletrônico. A justificativa por trás desse pedido falso é que o cliente tem medo de contratar um freelancer e ele acabar desistindo do projeto, perder tempo e dinheiro. E olha, eles são muito bons em te convencer de quantas vezes eles já passaram por isso. Se isso acontecer com você, não faça depósito nenhum. Porque se o cliente te encontrou dentro de um site freelancer, ele sabe exatamente quais são as regras da plataforma e sabe que todas as negociações precisam ser feitas dentro dela. Agora, se o contato desse falso cliente acontecer por meio do seu portfólio, LinkedIn, Facebook, enfim, basta você pensar que é o cliente que devia te pagar um sinal para que você comece a trabalhar e não o contrário. Pelo que eu vi, esse é um golpe mais frequente no site freelancer.com. Então, se você usa esse site, fica de olho. Se você usa outros sites, também fica atento, porque ninguém está livre de cair nesse golpe. Inclusive, um dos links que eu vou deixar no box de descrição no vídeo de hoje é justamente do site freelancer.com, orientando contra esse tipo de golpe. O golpe número 2 é alguém pedir para usar a sua conta em um site freelancer. Esse golpe já aconteceu comigo e na hora eu não entendi direito o porquê. Mas deixa eu te contar a história toda. Um dia eu fiz um post no LinkedIn e se você não me segue nas redes sociais ainda, está aqui o link para você ir lá me seguir e acompanhar o meu dia a dia. E nesse post eu comemorava um marco específico dentro do Upwork. Logo depois, eu recebi uma mensagem de uma pessoa da Rússia que perguntava quanto eu cobrava para deixar que ele usasse a minha conta no Upwork. Eu lembro que eu até compartilhei esse caso no Instagram e um conhecido meu me explicou que em vários países sites como o Upwork são proibidos. Então essas pessoas acabam tentando comprar a conta de alguém para poder usar. E aí eu até fiquei com um pouco de pena do moço. Até que, pesquisando para esse vídeo, eu descobri que na verdade isso é um golpe. Essas pessoas que tentam alugar a sua conta em um site freelancer, na verdade elas não vão te pagar nada, provavelmente vão trocar a sua senha e vão começar a usar a sua conta que já tem uma certa reputação dentro da plataforma para aplicar golpes em clientes. E daí, como eles estão usando a sua conta para fechar contratos que eles não vão entregar, a plataforma vai acabar anotando que você não está fazendo um bom trabalho e te excluir dela, sem chances de retorno. Assim, se alguém perguntar se pode alugar a sua conta, não caia nesse golpe. O golpe 3 é a compra de perfil por outro freelancer. Esse golpe é bem parecido com o anterior, mas tem um nível a mais. Se você tem uma conta em um site freelancer, sabe que construir uma reputação nessa plataforma exige tempo, dedicação e um trabalho muito sério. E nem todo mundo tem paciência para isso. E daí o que essas pessoas fazem? Elas se passam por um cliente e criam um projeto. Normalmente esses projetos não têm uma descrição muito longa, são bem vagos. Daí, quando um freelancer de boa reputação envia uma proposta, o falso cliente fecha contrato. Mas ao invés de enviar um projeto a ser feito, ele faz um pedido de compra do seu perfil. E aí que entra o outro nível do golpe. Geralmente as plataformas freelancer conseguem reconhecer a sua conta por meio do seu endereço IP. Então se acontece uma mudança de endereço muito grande, por exemplo, a sua conta do Brasil, e de repente ela se muda para a Itália, o próprio sistema do site Freela consegue reconhecer que tem alguma coisa acontecendo. Para que isso não aconteça e o site não capte a mudança, esse falso cliente também vai pedir para ter acesso remoto ao seu computador. Ou seja, a sua segurança fica ainda menor. Se você vende a sua conta, todo o trabalho que você teve até aqui para construir uma reputação vai para o ralo. E é muito provável que você entre para uma lista negra dessas plataformas Freela que não vão mais deixar você criar uma nova conta, mesmo com um outro e-mail. O golpe 4 acontece quando o cliente solicita testes desnecessários. Quando você se candidata em uma vaga nas plataformas Freela, é muito comum que o cliente solicite o envio de alguma amostra para ele saber como que é o seu trabalho. Até aí não tem problema. Eu mesma já propus fazer alguns testes para os clientes para que eles pudessem conhecer o meu tipo de trabalho, as minhas habilidades, enfim. Porém, existem pessoas má-intencionadas que se aproveitam disso para que o freelancer trabalhe de graça. Geralmente essas pessoas pedem para que você faça algo grandioso, como uma arte completa, com o pretexto de ser apenas um teste. E aí, mesmo que você entregue um teste bem bacana, bem completo, eles vão dizer que já encontraram outro freelancer com habilidades que fazem mais sentido para a vaga. Esse golpe é mais difícil de identificar porque existem projetos que realmente você vai ter que fazer algum tipo de teste e que esse tipo de material vai te ajudar a fechar contrato. Então, algo que pode te ajudar a não cair nesse tipo de golpe e poupar o seu tempo, sua dedicação no trabalho, é fazer uma amostra que seja parte de um projeto maior. Por exemplo, se um projeto for um e-book, ao invés de diagramar todo o conteúdo, você pode fazer apenas uma página ou duas. Se o cliente for sério, ele vai conseguir sentir quais são as suas habilidades, o que você queria demonstrar com o projeto, só com essa pequena porção. Para fechar essa lista, o golpe 5 são pagamentos enviados antecipadamente para a sua conta, que depois são retirados. Esse é um golpe que ficou mais popular durante a pandemia e foi até noticiado pela NBC News. Eu vou deixar o link da reportagem no box de informações também. Funciona assim, você se candidata em uma vaga num site freelancer, como o Upwork ou freelancer.com, o cliente fala que ficou interessado no seu perfil, mas que por algum motivo ele não pode realizar os pagamentos dentro da plataforma Freela. E às vezes eles dizem até que é para você, freelancer, não ter que pagar a taxa do site. Daí o falso cliente leva a conversa para fora do site Freela, geralmente pelo Skype ou pelo Zoom, ele pega os seus dados e fala que vai fazer um depósito inicial que é para você comprar materiais de escritório, tipo licença de software ou um equipamento melhor. Quando ele envia esse dinheiro para a sua conta do Paypal ou para outro tipo de pagamento eletrônico, ele envia junto uma lista com fornecedores onde você vai fazer a compra desses materiais, usando o dinheiro que ele depositou na sua conta. Você vai, compra o que precisa, o que foi combinado e aí esse cliente falso cancela a transferência, o que faz com que o sistema de pagamento retire da sua conta o dinheiro usado para comprar materiais com esses fornecedores. Nisso tudo, o cliente desaparece do mapa e você fica no prejuízo. Segundo essa matéria da NBC, teve a freelancer que perdeu mais de 2 mil dólares nesse tipo de golpe. Como o cliente falso faz todas as negociações fora da plataforma Freela, mesmo que você reclame para o site que você se candidatou para a vaga, ele não vai te ressarcir. Afinal, você saiu da plataforma para negociar por Skype, então não é mais uma responsabilidade deles. Tem mais ou menos um ano que eu caí num esquema parecido, mas nesse caso o cliente chegou até mim por meio de uma indicação, e não por plataforma Freela. Nesse caso, eu fiz uma arte para o cliente, ele me pagou pelo Paypal e alguns dias depois ele cancelou a transferência e retirou o dinheiro da minha conta. O motivo, segundo ele, é porque ele estava com algum problema na conta, mas ele ia me pagar. Mas olha, eu fui tão chata, tão insistente, a pessoa que tinha me recomendado para o cliente também se meteu na história e eu consegui recuperar o meu dinheiro. Hoje eu sei que essa pessoa estava agindo de má fé. No final, como em todas as áreas de trabalho, estar exposto a riscos de golpes também é algo que acontece com os freelancers. Como os golpistas são bem espertos, eles agem de uma forma que você não tenha nem para quem reclamar. Por isso, se você trabalha por conta própria, fica atento. No geral, trabalhar como freelancer é muito seguro, mas ninguém está livre de cruzar com esses golpistas. Então, a palavra-chave é atenção. E com esse vídeo, eu espero ter ajudado a te deixar mais preparado para esse tipo de situação. E me conta, você já caiu em algum golpe desse tipo? Conhece outro esquema que eu não comentei nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários, porque com certeza vai ajudar outros freelancers. E aproveita que você está por aqui para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você vai sempre acompanhar conteúdos novos e focados no trabalho freelancer. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Lembra de continuar atento no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!